Ela caiu fora Hoje eu tô daquele jeito Quero ouvir um modão Te arrebentar o peito Quando um homem fica assim Não tem remédio que cura Pode judiar de mim Com a do trio parada dura As andorinhas voltaram E eu também voltei Ela caiu fora Eu fiquei sozinho O que eu faço agora Sem amor e sem carinho Tá de fazer dó Tá sofrendo o coração E eu só fico melhor Quando escuto um modão A paixão tá machucando Hoje eu tô daquele jeito Quero ouvir um modão Te arrebentar o peito Toda vez que eu me apaixono Olha só como é que eu fico E pra judiar de mim Põe milionário e José rico Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Ela caiu fora Eu fiquei sozinho O que eu faço agora Sem amor e sem carinho Tá de fazer dó Tá sofrendo o coração E eu só fico melhor Quando escuto um modão Ela caiu fora Eu fiquei sozinho O que eu faço agora Sem amor e sem carinho Tá de fazer dó Tá sofrendo o coração E eu só fico melhor Quando escuto um modão Tchau